Espera aí filha ou não? Dá uma espada desbloqueada, personalize e equipe Tá Ooooooo Dano de Bifrost Isso aqui eu tenho que lembrar Não estou lembrando Oh, bacana Certo E aí Eu vou te dar uma espada E aí Eu vou te dar uma espada Eu vou te dar um barato Eu vou te dar uma espada E aí O que ela diz, cara? Agora vamos para a próxima batalha? Sim, você venceu uma importante hoje. Cara, tem um monte aqui, velho. Mas eu não vou conseguir fazer, porque eu não sei os acessos. Que pancada, você tá bem, cara? Cara, tem um monte aqui. Cara, tem um monte aqui. Fica de uma boa. Fica de uma boa. Fica de uma boa. Fica de uma boa. Agora eu vou conseguir fazer isso. E aí Com licença Desde quando você pede permissão? É que eu devo a minha vida a você Dessa forma E eu te causei tanta dor Coloquei você numa situação terrível Sinto muito por isso, Freire Também queria acabar com a guerra Eu sei, mas Mesmo assim prometo ser melhor Vou fazer tudo o que você pedir Não, aí não Tudo também está mentindo demais É ser eu que nunca saberei como não ser assim, Majestade Tinha que tentar Subir Isso Acho que ela carregou o Woodle Puxa, pior que eu não sei Como subir Aqui, ó Que foi exatamente para onde a gente desceu agora Vamos para o barco Caraca Alta Escudo Gol Agora Barco Barco Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Droga. Tchau. 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 Eu quase matei um ainda. Eu acho que era o de... De... O elétrico. Que eu quase matei. Tchau. 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 Boca! 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 Oh Ah, aqui eu fiz bem que eu consegui separar os dois Boa Aumenta o dano de todos os ataques Mas e o outro, o outro eu matei? Matei sem ver então Certa vez ouvi de um homem arrogante que não se pode mudar o passado Só como ele nos mudou Eu acho que ele estava certo Faz tempo para mim Um confidante O deus das poucas palavras estaria disposto a me ouvir de vez em quando? Com vontade, Flore Sempre que quiser Esses rabitos deve haver Sader por perto Estão aqui mesmo Ah Tá Interessante O que é isso daqui? É o Orbi Boa A gente não sabe o que isso faz O que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Boa Boa Ainda bem que deu certo isso Ainda bem que deu certo isso Se não ia ficar foda Faltou mais um Mais um de cada né Faltou mais um Faltou mais um Mas marca do ser Mais marcas do Seyder Os amigos de Gunhild não devem estar longe Mais marcas do Seyder Os amigos de Gunhild não devem estar longe Boa 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 Olha o que fizeram com esse lugar. Tá, tchau. A armadura da Lunga e a esfera estranha dela. Vamos devolver para ela. Já vamos. Ah, tem um baú aqui. Que paro. 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 Então... Eles não parecem amigáveis agora, né? Agora vão descansar de vez. Salca! 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 Calma! Aqui tem uma descida? Não! Aqui tem uma descida! Aqui tem uma descida! Aqui tem uma descida. Descubra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que bom que você conhece as runas. Que canseira do Mimer falando isso. Que bom que você conhece. Opa, como é que eu vou... Opa, como é que você conhece as runas? Tchau. Tchau. Tá... Aqui. Será que eu tenho algum fogo aqui? Eu não vi. Aqui. Tá... Tchau. 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 Eu sei que eu volto por dentro, mas aqui não passa. Tchau. 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 Ah não, por aqui já pega Pesado, boa É o único que tem né Oxi, podia responder né Aí achei legal Ah, eu conheço essa cara Você me trouxe alguma coisa, não é? Trace Ainda bem que não perdemos isso Lunda Tá, hora de negociar Toma Ah, muito obrigada A Helka ficou louca pra ver essa bola de novo O inverno todo Era uma bola pro porco Que bom que você tomou tanto cuidado Calado Ele tem razão, olha o respeito O brinquedinho podia ter nos matado E quase matou Não é pra rir É mais forte do que eu Tente Oito Quiso oito Isso aqui, bom Sim, pô Isso daqui Caraca Eu mandei ver Diz aí Isso não te protege nem de um corte de papel Puta Isso aqui Perco muito Isso, velho Tá aqui Esse vale a pena Ah, não peguei Ah, não Já tá É Vou colocar o da Lunda Perco tudo Em vi Puta Não é O que que é? Eu compro E aí vendo por uma boa grana Quando os Vanir Quiserem de volta Vai bater perna ou bater papo? Olha Então vamos lá Acho que aqui acabou, né? Não tem mais uma aqui O que é isso? Ah, que eu não achei Ah, não É só entregar Tá, beleza É só entregar A gente entrega E de volta aqui Ah, é essa aqui Acabou Acabou Eles morreram? Acabou Seus amigos estão em casa Forte noite E Eu sinto muito Se eu estivesse aqui Teria evitado tudo isso Nos vê como criancinhas perdidas Incapazes de tomar decisões? Não, mas Foi um erro Mas nós que comitamos É, tá certo Você não tinha nem como evitar Mesmo se estivesse ali Eu É Você tem razão Adeus Adeus E adeus Obrigada por dedicar um tempo Para ajudar o meu povo Não ajudei ninguém Ele já estava mortos Svartoffheim Aproveite Não vai curar Tem razão Com certeza Há outras irmãs Corrompidas pelos reinos Afora Você sempre sabe dizer A coisa é clara Primeira vez que eu pego um desses Ah, porque era o mapa do tesouro Esse braço É meu Ih Acho que eu tenho que evoluir minha armadura O amuleto eu não sei onde vai Dá de defesa É, vitalidade Tô com zero de vitalidade Agora acabou, né Acabou Acho que o mapa tá todo aberto Ah, aqui é o carinha Droga Agora tem que ir a pé Isso que é foda Vamos voltar lá Pra casa do Sintrish Vamos voltar lá Bom, antes de rever o rapaz Podemos discutir uma abordagem Ele vai me contar onde esteve Essa é a minha abordagem Clássica diplomacia espartana Ela ficou foda Você disse que o Odin Convidou para ir a Asgard E depois Ele sumiu por dois dias É, mas o rapaz Tem juízo suficiente Pra não Não subestime O poder de persuasão do Odin Ele encheu a cabeça Do meu filho De mentiras Porque não faria o mesmo Com o senhor Vamos lá Vamos conversar com o Atreus E diz pra aquele Papanoz escaolho Que ele me deve uma Ai, se fodei, azulão Mas olha só Que bom que você veio Vossa deusidade Eu coloquei a sua magia No arco do pirralho Mas agora Ele e o Sintão Olá Que bom que o sino Funciona como deve Então Esse negócio De esquilo espectral Você dispara Seus sentimentos Em fantasminhas Essa é uma maneira Meio deselegante De explicar as coisas Essas versões Espectrais de mim São Aspectos Da minha personalidade Que muitas vezes Eu considero Distrações Com essa habilidade Eu não só posso Expulsá-los E ter um pouco de paz Como também posso Ver o que acontece Fora da árvore Por que você mesmo Não procura Como o eterno Guardião da árvore Eu não posso Me afastar Faz parte do acordo Mas vale pela imortalidade E tal Com minhas formas Espectrais Eu ainda posso Ver o mundo exterior Embora seja De pontos de vista Um tanto Diversificado Tá, mas Pra quê Chamar Essa sua forma Amargurada É desagradável Eu tô bem aqui Aberração sem pescoço Pediria desculpas por ele Mas só ia piorar Bom, não vou atrapalhar mais A sua missão Agora você fala com esquilos, é? Enfim Não sei quem tá gritando Com quem lá dentro Mas acho que os dois Devem merecer Vamos lá ver Cara, e faz tempo Que a gente não vê o O3 Aqui Aê, Tyr Acorda Você tem visita Que tal você ficar Lá naquele lugar Que o Sindri Chama de Sala de estudo Ele não vai se importar Se importar? Ele vai adorar Essa espelunca Tá ficando Cada vez mais Será possível Eu nunca achei Que eu teria o prazer De ver Ah, Tyr Faz muito tempo Que eu não sou Essa pessoa Mas também Estou feliz Em ver você Eu tenho O pior Por muito tempo O que você Deve ter passado Nada tão ruim Quanto o que você Sofreu Freya Eu Eu sinto muito Pelo que aconteceu Com o Baldur Ele era só um garoto Da última vez Que eu o vi Mas sei Como ele era Importante pra você Sim E se abster Da sua vingança Assim É uma verdadeira Inspiração Para quem Acredita na paz Esses reinos Só vão ter paz Quando o Odin Se for Acredite Então você não está aqui Para evitar o Ragnarok Você quer que ele aconteça Eu vim para garantir Que o Odin Não vai ferir alguém Como nos feriu Vejo que irritei você Me perdoe Meus dias de diplomacia Ficaram pra trás Acho que acabou Hã Vê se põe a cabeça dele No lugar E prende bem Hã Já está de volta Está pronto para responder Responder o que? Aonde você foi? Falou com quem? Com o Odin? Que? É o que você acha? Estou errado Responda! Você foi até Asgard? Não Claro que não Mas e se tivesse ido? O futuro é meu A vida é minha Você é meu filho Então por que não confia em mim? Se quer que eu confie Fale a verdade A verdade é que você está sendo um otário Rapaz Não é assim que ele vai mudar de ideia Ele nunca acredita em mim Tudo bem ele ter segredos, né? Minha mãe também Tudo bem, nada Somos assombrados pelos segredos dela Ah, entendi Então não acredita mais nela também? Isso não tem a ver com a sua mãe Você mentiu para todos nós Onde será que eu aprendi, né? Já chega, rapaz Desde quando você fica do lado dele? Estou do lado de quem está sendo sensato? Olha Eu só estava pensando em ver o Odin Mas juro que é por um bom motivo Não há razão para querer ver o Odin Ele vai confundir a sua mente Mas eu iria por nós Preciso impedir uma coisa ruim de acontecer Isso não faz sentido Olha para mim Para a freia, para o tiro O Odin só ferrou com a gente Que legal Onde é que é que é que é que é que é o Odin? O Atreus quer ir até Asgard Asgard? Bateu a cabeça e ficou biruta, é? Ótimo Agora está todo mundo contra mim Tem que escolher quem vai querer ser Vai continuar mentindo e escondendo coisas de mim? Ou vai ser meu filho? Escolher? Eu nunca tenho escolha Me deixa em paz Me solta Me solta Me solta 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 Abreus É o Sintra Só tenta se controlar Moleque burro Vai! Garoto! Boa! Voltamos para a Midgar Merda.